Música O cartório eleitoral de Itapes estará em funcionamento neste final de semana dia 6 e 7 de maio, das 10 horas da manhã, às 17 horas, sem fechar ao meio-dia com o objetivo de facilitar e incentivar a procura dos eleitores tapenses que ainda não realizaram recadastramento biométrico. Conforme o chefe do cartório da 84ª Zona Eleitoral, José Pedroso, é importante o comparecimento do eleitor no período inicial do processo para que não haja filas nos últimos dias, como ocorreu no ano passado quando eleitores de Sentinela do Sul e Serro Grande tiveram de enfrentar grandes filas e longas horas para realizarem o recadastramento. O eleitor deve comparecer no cartório munido de comprovante de residência do titular atualizado, um documento de identidade, CPF e o título de eleitor. Para casos especiais, é possível obter informações através do fone 513672-1256. A estimativa é que cerca de 75% dos eleitores ainda não realizaram recadastramento biométrico. A capacidade do atendimento normal do cartório é de 70 pessoas por dia, podendo o eleitor optar pelo agendamento através do site trrs.jus.br. Música 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 Música